Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo para vocês um bolo do tema da Heineken. Mais uma decoração aí com esse tema. Eu fiz um bolo recentemente desse tema, mas nesse mesmo modelo. E aí a minha cliente pegou minha foto, né, inspiração, para eu fazer esse bolo para ela, tá? Então, tô mostrando para vocês. Foi uma decoração que eu já tinha feito, já tinha postado aqui no canal. Mas como tem gente nova no canal sempre aparecendo, né, pessoal conhecendo aqui o nosso canal, então eu resolvi trazer novamente. Eu sempre trago também decorações que eu já fiz, às vezes a gente faz umas mudanças, algumas coisinhas. Então eu acho sempre interessante, né, a gente trazer, mesmo que eu já tenha tido, né, feito esse trabalho, trazer novamente aqui. Sempre tem uma diquinha a mais, uma novidadezinha, alguma coisinha diferente. Então, de qualquer forma, eu espero que vocês gostem. Esse bolo foi um bolo de 20 centímetros, por 11 de altura, mais ou menos, massa mesclada. E o recheio foi de chocolate e chocolate branco. Eu tô utilizando essa minha espátula, né, número 10, tá, da Bluestar. O corante que eu utilizei aí foi o verde menta, tá, mas eu não exagerei, né, na cor, né, como vocês que me acompanham aqui mais tempo sabem. Eu não costumo, assim, exagerar muito no corante, porque eu gosto de utilizar o pó pra decoração, tá. E esse bolo, como ele foi inspirado em um outro bolo meu, então eu sabia exatamente qual o corante que eu tinha utilizado, qual o pó pra decoração. Então, eu não quis mudar em nada aí pra não decepcionar cliente, né, já que ela queria um bolo inspirado com o que eu já tinha feito, tá. Então, é, utilizei o corante verde menta, como falei, e aí, nesse trabalho aí com o pó pra decoração, eu fiz uma misturinha. Eu peguei o pó pra decoração verde menta e misturei com o brilho verde, tá, da FAB. E foi essa a diferença que eu fiz, né, do outro bolo. Esse aí eu fiz a misturinha, eu coloquei as duas, os dois pozinhos em um só, misturei, coloquei álcool de cereais e apliquei. Da outra vez, eu tinha aplicado primeiro o pó pra decoração verde e depois que eu apliquei o brilho verde, tá bom? Então, assim, ficou, deu praticamente o mesmo. A vantagem que eu tive foi que eu economizei, né, no álcool de cereais. Lembrando que eu utilizei o álcool de cereais. Olha, eu tô mostrando pra vocês o corante, o verde menta, aí eu fiz a misturinha desses dois pós aí. O pó pra decoração verde menta e o brilho verde, tá bom? E aí ficou esse tom, gente. É um tom de verde tão bonito, ficou assim. Uma cor espetacular, gostei bastante. Eu gosto muito de fazer esse tema. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz esse tema. Então, assim, o pessoal gosta, tem uma aceitação bem grande, bem legal. Então, fica aí a minha sugestão aí pra vocês, tá bom? Pessoal, vocês ainda que não se inscreveram aqui no canal, é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada, que todo dia tem vídeo aqui no canal, tá bom? Então, não perde, não esqueçam. E o like que é muito importante, gente, me ajuda muito. Ajuda na divulgação, ajuda aqui também no canal, eu entendo que vocês estão gostando. Então, eu conto com vocês. Bom, gente, aí eu tô fazendo as espuminhas, né, da cerveja aí. Então, eu utilizei aí o bico 2B, bico Perlé. E vou fazendo aí, tipo, tentando, né, fazer uma espuminha, aí bem na base aí, né, bem na parte aí de cima, nas quinas, quer dizer, pra dar esse efeito mesmo, né, de espuma, de cerveja. Essa espuminha aí branca, eu hidratei ele, né, o chantilly branco, eu não tingi. Eu hidratei ele, gente, mas, é, hidratei o chantilly, mas eu não hidratei muito, tá? A ideia aí é deixar o chantilly um pouquinho poroso mesmo, pra dar essa ideia de espuma, né? Então, assim, deixar a textura aí um pouquinho porosa foi intencional. Eu queria deixar ele assim, pra dar esse efeito. Então, não foi nada aí sem querer, não. Foi, realmente, eu queria que ele ficasse, e eu acho que dá pra vocês verem, né, que ele não ficou completamente lisinho, tá? Deu um aspecto um pouquinho poroso, tá bom? Aí, gente, eu vou fazer um trabalho de pitanga aí, pra dar um acabamento aí embaixo. Eu utilizei o bico 6B. Olha que lindo esse bico, gente, pra fazer pitanga. Eu achei ele lindo. Eu vou confessar pra vocês, eu não sou muito fã desse bico pra fazer trabalho de roseta, pra fazer algo assim. Mas, pra pitangar, eu acho ele muito bonito, gente. Os dentinhos dele, olha o efeito que ele dá. E pra um bolo desse tamanho, de 20 centímetros, eu achei que ele ficou perfeito aí. no trabalho aí da decoração, tá bom? Tá aí, gente, o nosso topper, né, eu apliquei aí no bolo. Ficou esse bolo lindo, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Espero aí que inspirem vocês. Se gostaram, não esqueçam aí do joinha, me ajuda bastante. Me acompanha também lá no Instagram, no nosso Facebook. O link tá tudo aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho